Pois é, não tem aquela história que dentro de mulher se encontra absolutamente de tudo, mas essa não tinha o que geralmente as mulheres têm, que é o batom, alguma coisinha ali pra ela ficar ainda mais bonita. Nesse caso, não. A polícia encontrou um quilo de maconha dentro dessa bolsa. Ela estava num veículo, outras sete pessoas também acabaram sendo presas. Essa mulher disse, Silvia, que estava fazendo isso pra um parente. A polícia, então, foi até a casa desse parente. Chegando lá, os policiais encontraram poções de cocaína e quase 4 quilos de maconha prensada, também já pronta pra ser vendida e distribuída. Ou seja, essa mulher estava carregando essa droga, possivelmente iria entregar essa droga pra alguém. Todo mundo que estava no carro acabou sendo detido também. E o parente, o tal do parente dela, também acabou se ferrando. Silvia? Você nem percebeu o que você disse. Falou dentro de mulher se encontra de tudo. Dentro da bolsa. Ai, caramba! Se encontra de tudo, mas eu disse assim, é, dentro da bolsa se encontra de tudo. Mas aí se encontra batom, perfume, essas coisas normais. Cocaína, não. E nem maconha. É.